A transformação digital vai muito além de comprar ou desenvolver tecnologias da informação e da comunicação. A transformação digital traz muitos impactos, impactos muito profundos e complexos nas organizações, como a mudança de cultura. E nesse InsiderCast nós vamos falar os desafios dessa jornada e principalmente a importância da liderança para o engajamento das pessoas. Aqui quem fala é o Cleiton Lúcio e você seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do InsiderCast, o seu talk show diário no mundo corporativo. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos um especialista na área. Ele se chama Eduardo Peixoto e é CEO do César, Centro de Inovação César. Eduardo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Oi, Cleiton. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um tema que é tão caro para todas as empresas hoje, independente de setor. A transformação digital chegou para ficar e quem não embarcar nessa viagem vai ter dificuldade mais na frente. Talvez muito brevemente. A gente quer agradecer, Eduardo, pelo pouquinho do tempo que você está disponibilizando para a gente. Acho que a gente vai aprender muito com você. Para começar, Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta que te remete talvez ao início da sua carreira. Eu queria saber quando você descobriu a sua paixão pela transformação digital e a inquietude pela inovação. Eu tenho formação em engenharia eletrônica, tá, Cleiton? Na verdade, eu acho que a paixão mais pela ciência, pela inovação, ela vem de uma inspiração, vem do meu pai. Meu pai é médico e eu sou de 65. A gente viu o homem subir a lua em 69. Meu pai, apesar de médico, ele era um apaixonado por eletrônica, uma coisa que estava surgindo naquela época. E comprava algumas revistas, fazia algumas montagens em eletrônica. Gostava de mecânica também, tinha uma fusquinha. Desmontava e montava o fusquinha. E comprava alguns kits para me estimular a aprender física. Então, a gente com experimentos entendeu muito rapidamente o que era aceleração, o que era velocidade. Conceitos que depois a gente foi desenvolvendo ao longo da vida escolar e depois na graduação e no mestrado. E agora estou fazendo doutorado, sou aluno de doutorado profissional também. Então, eu acho que desde cedo e por inspiração do meu pai, principalmente, minha mãe sempre incentivou muito a gente a estudar em casa. Mas meu pai, através dos experimentos, através do exemplo prático, da prática, da aplicação, estimulou muito a gente a entender física, matemática. Gostava de ter um gosto por tecnologia de uma forma geral e fazer a gente entender como isso transformava a vida das pessoas, transformava a própria sociedade. E para fechar muito rapidamente, eu me lembro, falando, eu sou de 65, eu devia ter no máximo 10 anos de idade, 75, 73, por aí, 1973, com 7, 8 anos de idade, ele me mostrou um desenho onde duas pessoas estavam falando com a gente agora. 50 anos depois, compartilhando informação, trocando informação através de uma câmera. Você imagina isso naquela época, quando você nem telefone sem fio tinha, né? A galera que tem mais de... está beirando ali os 20 para 25 anos, sabe mais nem o que é telefone fixo, né? É verdade. Quer dizer, pai, o que é isso? Isso aqui é normal, né? E quem está aí na pandemia, estudando, fazendo qualquer outra conversa, sempre existiu, né? Comunicação com áudio, com vídeo, claro! Como é que fazia antes, né? Eu tenho uma história curiosa. Como é que o pessoal vivia antes sem isso, né? Como é que é possível? Como é que o cara falava assim? Você está vendo outro, né? Eu tenho uma história curiosa aqui do que você falou no telefone. O amigo meu, ele é professor, né? E aí, durante uma aula, ele levou aquele telefone de disco, de discagem, para a escola. E ele colocou lá na frente e falou assim, olha, quem souber usar isso daqui não precisa assistir minha aula. Ninguém sabia mexer no telefone de disco. Então, para você ver como a evolução da tecnologia foi tão rápida nos últimos 30 anos, que, para a gente, né? Por exemplo, eu tenho 34 anos aqui. Não sou nenhum menininho, mas eu vivi um pouco na minha vida ainda no mundo analógico. Então, a gente tem essa familiaridade. Mas quem tem 20 anos, 20 e poucos anos, realmente estranha completamente isso. E foi muito legal você contar um pouco da sua história, Edu. Porque, cara, realmente, em 50 anos, como a gente evoluiu tecnologicamente, eu acho que nos próximos 50 anos a gente vai evoluir, talvez, duas ou três vezes mais. Que legal. Mas, Eduardo, a gente não está sozinho. Nós temos uma pessoa especial aqui também que eu quero puxar para o bate-papo, que é o Fábio Oliveira. Hoje a gente está desfalcado da Bárbara Rodrigues, né? Infelizmente, ela deve estar passeando por aí, deve estar em algum lugar fazendo suas compras. Mas a gente tem o Fábio Oliveira aqui. E aí, Fábio, tudo bem? Opa, Cleiton. Nossa, eu acho que é o seguinte. A Bárbara Rodrigues já está emendando, vai ter o feriado agora, na terça-feira. Ela já está emendando a sexta, a segunda e a terça-feira. O que você acha? Ela foi para a Aspen de novo? Para você ver, como a vida de empreendedor é, eu nem lembrava que tinha feriado. Nem lembrava, está vendo? A gente vai trabalhar, né? Empreendedor, a gente não para, né? É como fazer transformação digital, né? Que o Edu falou. A gente nunca para. E eu já queria fazer a primeira pergunta aqui para o Edu, já colocar ele aqui no nosso trio. Hoje a gente vai em trio aqui, né? Fazer o trio aqui, já que a Bárbara está em Aspen, passeando. Edu, seja bem-vindo ao InsiderCast. Eu queria fazer a primeira pergunta para você. Se é possível a gente identificar a maturidade digital das empresas? Se é que ela existe, né? Basicamente. Se é um mito ou verdade isso? E se há uma metodologia para medir essa tal da maturidade digital? Seja bem-vindo. Opa! Valeu, obrigado pela pergunta. Existem várias metodologias, na verdade. Isso, às vezes, causa, inclusive, confusão para o que a gente chama do praticante, né? Na verdade, o executivo que quer desenhar ações que levem a empresa à transformação digital. Essas ferramentas que são usadas para medir o índice de maturidade digital ou de gestão ou de consciência ESG, elas são chamadas de uma forma geral de modelos de maturidade. E os modelos de maturidade servem exatamente para isso. No caso de transformação digital, existem vários modelos de maturidade. Nem todos eles validados, mas existem muitos modelos praticados, divulgados. Nós do CESA temos um modelo de maturidade chamado Índice CESA de Transformação Digital. Ele é gratuito, a aplicação. Você entra no site transformação, sem ser sevilha, sem o tio, transformacão.cesa.org.br, e responde as perguntas que estão lá, são cerca de 42 perguntas. Ele leva mais ou menos uns 15, 20 minutos para responder. Ele cospe um relatório lá sobre a sua perspectiva com relação à maturidade digital da empresa onde você trabalha. Esse índice, no nosso caso, ele mede essa maturidade a partir de oito dimensões, começando com cultura e pessoas, consumidores, concorrência, inovação, processos, modelos de negócio, dados e tecnologias. Não esqueci nenhuma, são oito dimensões, as dimensões que a gente mede em 42 perguntas. Então, essa medição serve de guia para um executivo, ele dizer, ok, eu estou desse jeito, a gente publica relatórios setoriais também, acabou de publicar um agora sobre a situação do setor automotivo. Você pode se comparar com relação ao relatório setorial ou com a outra empresa que você tenha conhecimento, que troca informação com ela. E aí, a partir dessa diferença dos gaps identificados, você desenhar ações para avançar no seu processo de transformação digital. Eduardo, vamos supor, uma empresa fictícia aqui, ela conseguiu identificar o grau de maturidade digital dela. A pergunta é, e agora, né? Por que dói tanto para as empresas mudar o status quo e realizar essa transformação digital? E a gente percebe que, principalmente, as maiores empresas têm essas dores. Por que isso acontece? Todo processo de transformação digital, ele não é nada fácil, né? Se a gente pensar no indivíduo, um CNPJ, um conjunto de CPF, no final das coisas, um conjunto de pessoas, o processo de transformação, ele não é tranquilo. Não é tranquilo para uma pessoa e, imagina, para uma comunidade. Nesse processo de transformação, normalmente, você vive dilemas. Você tem paradoxos ali que estão acontecendo. Um deles é, ok, transformação não é uma melhoria na mesma direção do que a gente ia. Exige um pouco mais de esforço. Então, normalmente, você precisa adquirir novas habilidades. Então, pensa numa empresa madura, estou falando de um processo de transformação, estou falando de empresas maduras, empresas com 20 ou mais anos, está certo? Que precisam se transformar. As mais novas já começam operando dentro das tecnologias digitais que estão por aí. Mas as mais antigas, as mais maduras, tem uma série de pessoas que estão lá há um bocado de tempo, que fizeram carreira, que são muito competentes no que elas fazem. E, no processo de transformação, elas vão ter que desaprender e reaprender. Dizer assim, olha, essa minha competência, o que eu conheço e o que fez eu ter sucesso até agora, não é mais suficiente. Eu preciso aprender novas habilidades. Eu preciso depender menos das habilidades que eu tinha. E isso é muito difícil para as pessoas. E, quando a gente olha para conjunto de pessoas, a gente começa a falar de cultura, de códigos não escritos, muitas vezes, nas empresas. São coisas que acontecem porque a gente vem fazendo assim desde sempre. É muito difícil de mudar. Então, a dificuldade começa por aí. A gente fala que a primeira coisa que tem que trabalhar é exatamente cultura e pessoas. É onde você vai estar revendo essas premissas que estão embarcadas na sua forma de fazer as coisas, de tomar decisões e nas pessoas, nas habilidades que elas têm. As pessoas precisam adquirir outras habilidades. Você, Cleiton, falou que tinha 30 e poucos anos. Eu acho que foi isso. Praticamente, não tem mais o que aprender assim. Você já nasceu e foi aprendendo com o que tem aí, com o estado da arte. Mas, para a gente que está aí, eu estou com 56, está certo? Tem que ralar, cara. Não é ralar muito. Por isso, eu estou fazendo doutorado de novo. Estou fazendo doutorado lá na César School. E eu estou aprendendo. Voltei a programar, porque eu tenho que saber lidar com dados para desenvolver o meu projeto de doutorado. Eu preciso trabalhar com massa de dados e eu voltei a aprender. Estou aprendendo a programar em Python agora, está certo? Então, está sendo super divertido. Estou adorando. Vai estar dando um trabalho gigantesco, está certo? O trabalho é enorme. É isso. O processo é esse. Entender que a gente depende menos de coisas que a gente já conhecia e que a gente vai ter que conhecer coisas novas. E, se a gente não se esforçar, talvez a gente não tenha o mesmo sucesso que a gente tinha com as coisas passadas. Aí, o natural é querer voltar à situação anterior. Então, é difícil por conta disso. É um processo de transformação. Esquece o digital. Qualquer processo de transformação é um processo difícil. Poxa, Edu, você falou, tocou num tema super importante que a gente vem batendo muito aqui na tecla do Insidercast, da questão do aprendizado constante. Tem até aquela célebre frase do Steve Jobs, Mantenha-se faminto, Mantenha-se tolo. A gente sempre está buscando aí. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. E você já deu um grande exemplo aí de como isso é na prática. E faz muito liga com a questão da transformação digital. O Cleito fez uma pergunta muito inteligente, falando das grandes, maiores empresas têm mais dificuldades para fazer uma transformação digital. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa, um líder que fez muitas transformações digitais. Ele falou o seguinte. É mais difícil você desviar a rota de um transatlântico do que um barco pequeno. Então, nesse paralelo de empresas grandes, passa por aí. Você ter para fazer uma multinacional, fazer uma transformação digital é diferente de uma startup, uma empresa menor. E um outro ponto que me chamou a atenção na sua fala, Edu, que empresas são conjuntos de CPFs? Isso me marcou bastante na sua resposta. E é justamente nessa pergunta que eu vou pedir para você aprofundar um pouco mais essa questão da importância da liderança e do engajamento do time dentro de um processo de transformação digital. Como engajar as pessoas, de fato, para que elas saiam do status quo e abracem a transformação digital e a inovação? Olha, é uma arte, quase. Mas a gente tem que entender exatamente isso. Os CNPJs são virtuais. O real são as pessoas. A gente brinca muito lá no César, que César é nome de gente. E quando tem algum problema para resolver, a gente fala, olha, se o César não vai ajudar, porque ele é virtual. A gente fala muito em transformação digital, então, se quiser, pode dizer que ele é digital. O real é sobre nós. Ou a gente resolve juntos, ou então a gente não resolve. Então, a questão do engajamento, a gente tem que trabalhar ele em diferentes dimensões. A questão da cultura, a gente pode levar o entendimento do que está acontecendo, ou do contexto de negócio, da urgência da transformação. As pessoas podem se motivar instantaneamente ou temporariamente em torno daquele objetivo, mas se você não trabalhar outras dimensões, como, por exemplo, incentivos, investimentos, governança, muito provavelmente é aquela sua ação de transformação ali, ela vai morrer. Ela tem o que a gente chama de uma decaída. Ok, é importante, ou talvez seja o primeiro passo, a parte mais motivacional, a parte mais contextual de esclarecimento, de aculturamento, de explicar para as pessoas, as pessoas serem treinadas para entender a transformação digital e a urgência da transformação digital. Mas se você não vier com outros elementos, como esses que eu falei, as pessoas voltam a fazer o que elas já vinham fazendo. Então, é um primeiro ponto fácil de entender, muito fácil de entender, é alinhamento de incentivos com as suas expectativas. Você começa um processo de transformação e pede para as pessoas terem um outro comportamento, usar outras ferramentas que elas não têm tanta habilidade quanto elas tinham antes, e por conta disso existe algum risco, mas você não muda a forma de incentivá-la. Certamente, da primeira vez que ela errar e entender que o incentivo está atrelado ao resultado, ela vai deixar de tentar novamente. Tem o problema da liderança também, que olha para as metas e aí fala, ok, beleza, massa, legal demais aquela palestra que a gente ouviu ali. Mas nosso resultado é contado no final do mês e não dá para a gente ficar fazendo experimento aqui para ver como é que a gente faz melhor, vamos fazer do jeito que a gente sabe mesmo. Então, talvez o principal erro é não entender que transformação é um processo onde você tem que estar trabalhando simultaneamente diferentes dimensões dentro da empresa. Estar atento para todas as relações que existem entre as diferentes dimensões e ajustar todas elas quase que simultaneamente para que as coisas aconteçam. E em um determinado passo, está certo, Fábio? Não adianta acelerar demais. Também, se você não fizer nada, você não sai do campo. Mas imagine uma coisa, uma empresa que lida com varejo, tem que esperar os clientes também. Não é só o pessoal que está dentro de casa que tem que entender a necessidade de se transformar. Você tem que esperar os seus clientes. Eu digo, às vezes eu fico, às vezes é muito fácil ser uma startup, porque você começa e lança coisas de um determinado jeito, direciona para públicos feito Clayton, está certo? E já sabem como lidar, acha nossa, está lá no banco. Clayton provavelmente nunca teve que passar por uma agência no banco, está certo? Eu nem imagino, Clayton, numa fila do banco. E ele não chamar o gerente para reclamar. Você é um sortudo, velho. Você não sabe o que é que era entrar. E principalmente sem dinheiro, porque você é estudante e tal. Clayton, nunca precisou pagar tarifa de banco. Você já tinha medo de entrar em uma agência. Às vezes é aquela coisa imponente lá, não sei o que lá. Pô, meu. Mas depois que você se acostuma e tem a facilitação do gerente, está certo? É ele quem tira as suas dúvidas. É ele que diz o que é que você faz. É o teu conselheiro, o consultor. Então, imagina alguém que já está, sei lá, nos seus 65, 70 anos de idade e perdeu o gerente. Falar assim, agora a tua relação com o banco é através de um app. Bota a tua carinha ali que ele vai reconhecer a tua senha. E você mesmo vai ter que descobrir o que é que você vai, onde é que você vai aplicar, onde é que você movimenta o dinheiro, bota para cá, bota para lá. E você diz, cadê o gerente, pelo amor de Deus? Não, o gerente agora você consegue um cheque. Uma mensagem aqui que já já ele responde para você. Então, tem esse problema também. Por isso que a gente fala nas dimensões da gente, do modelo de maturidade, fala de cultura de pessoas, depois fala de consumidor. Porque são pessoas, de novo, pessoas que estão dentro da empresa que precisam passar por um processo de transformação e pessoas que estão fora da empresa que também precisam passar por um processo de transformação. A empresa não existe isoladamente. Ela existe para atender um determinado público. Edu, e falando em gerente, vou até pegar o gancho que você usou aí, que às vezes as pessoas precisam de uma ajuda. Fábio está morrendo de rir. Não sei se eu toquei em um ponto muito sensível na história. Foi muito engraçado. No banco hoje todo mundo é gerente, né? Porque resolveram o problema da gerência, né? Todo mundo virou gerente. Eu quero falar com o gerente. Os 10 ali são gerentes. É verdade. É verdade, é verdade. Mas assim, ainda é necessário sim ter essa pessoa para te auxiliar, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa, ela queira começar o processo de transformação digital dela. A quem ela deveria pedir ajuda? Ou que tipo de conhecimento ela deveria buscar, Edu? Para iniciar o processo? A gente tem um livro publicado, onde eu fui o... A gente chama de orientador, no caso. Tem um par de livros que eu escrevi, mas a gente escreveu a 10 mãos. 10, não, 20, né? 20 mãos. São os professores da César School. A gente tem um curso chamado Gestão de Negócios na Era Digital. e a gente resolveu escrever, codificar ali o que a gente estava aprendendo ao longo do curso, interagindo com diferentes executivos. Chama-se Transformação Digital, Uma Jornada Possível. Esse livro fala exatamente de uma jornada de transformação. E a gente fala de uma jornada possível para dizer, olha, é possível fazer a transformação digital. Então, tem essa primeira interpretação. E tem a segunda interpretação que a gente vai apresentar. Não é a única jornada, está certo? Então, uma jornada possível. Tem essa dupla interpretação que a gente quis colocar no título. E a gente fala lá, começando exatamente no trabalho de cultura e pessoas. Eu acho que é fundamental. Você pode ter jornadas diferentes, mas se você não trabalhar as pessoas para engajar as pessoas no processo, fazê-las entenderem que toda a transição traz uma dificuldade maior, gera um certo estresse na organização, nas pessoas, mas que ele é necessário, que as pessoas precisam adquirir outras habilidades, que pode ser extremamente interessante também para as pessoas. se você não passar por isso, você não consegue avançar. A cultura em pessoas, ou ele é um facilitador do teu processo, ou então vai ser uma grande barreira o tempo inteiro. Você não vai substituir as pessoas que tem dentro da tua organização por robôs. Não vai. Edu, e falando em pessoas, a gente vai agora dar uma quebrada aqui. Desculpa, só para fechar. Também não tem e não deve substituir as pessoas. Exatamente. Você vai perder tudo. Tudo de bom, que você construiu ao longo de uma jornada de décadas. Uma frase célebre diz que a transformação digital é para pessoas e feita por pessoas. Eu acho que vai muito em linha de tudo o que você falou. Essa frase resume muito bem. E por falar em pessoas, a gente tem uma questão que está sendo muito discutida hoje, principalmente durante a pandemia, que é a saúde mental. Esse é o momento que a gente dá uma quebrada aqui no episódio para fazer uma pergunta mais pessoal para o Edu. A gente já descobriu aqui algumas coisas nos bastidores. E vai ser praticamente inevitável não perguntar como que o Edu cuida da saúde mental dele. como ele recarrega as energias dele como um executivo, um CEO de uma empresa inovadora, que faz transformação digital, num ambiente competitivo, que é o mundo corporativo. A gente sabe o quanto é competitivo esse mercado, não só internamente, mas como a disputa de mercado também é estafante, às vezes. Mas a gente quer saber como o Edu está nas suas horas vagas, correndo, nadando, fazendo alguma atividade física ou artística. Edu, como que você recarrega as suas baterias para voltar energizado e mais criativo? Eu gosto de praticar esporte, mas eu não tenho uma habilidade para todos. Eu, de pequeno, comecei pela natação, eu era muito alérgico e alguém recomendou eu fazer natação. A natação é bom, o exercício respiratório fortalece toda a musculatura e ajuda um pouco na questão da alergia. E aí eu comecei nadando. Gosto muito de água, sempre gostei de água. Eu sou recifense. Meu pai fala que quem molha o pé na água do mar e pisa na areia da praia é que nem caranguejo, não consegue se afastar daqui por muito tempo. Então, eu gosto muito de nadar. E na natação, é uma hora que a gente, no exercício respiratório, a natação põe muito exercício respiratório. E, ao mesmo tempo que você está respirando ali, você está mergulhado e está meio descolado. Então, é um momento ali muito de reflexão. Eu consigo, na natação, refletir bastante. Então, tem esse prazer que eu sinto de estar gastando energia dentro d'água e, ao mesmo tempo, um prazer de refletir mais profundamente sobre o que está acontecendo. O pessoal que trabalha comigo, às vezes, tem medo. Quando eu digo, vou nadar hoje, vou nadar. Porque, quando eu volto, volto com tanta ideia, está entendendo? Não vai só falar, ele nadou hoje. Hoje ele nadou. Já sabe que eu nadei. Vamos segurar o Edu fora da água. Vamos segurar. E aí, infelizmente, durante o tempo da pandemia, a maior parte das acabelinhas fecharam e eu fiquei sem ter onde nadar. Eu não nado em mar aberto, principalmente aqui. Eu moro próximo ao mar, mas aqui em uma área em Recife, onde tem ataque de tubarão. Então, eu passei a correr. Vou para o calçadão e vou olhando, pelo menos estou olhando ali para o mar. Então, é a forma de eu relaxar, é a forma de eu me reenergizar no dia a dia. E, tirando isso, a coisa que me dá muito prazer também, que me dá um relaxamento completo, é quando eu consigo viajar com minha esposa e a gente conhecer um lugar novo, diferente, ficar um pouquinho só nós dois, tomar um vinho, passear, comer uma coisa diferente também. Isso é muito prazeroso. tenho mais de 30 anos de casado já, viu, gente? E, outro dia, eu estava perguntando se ela queria já repactuar para a próxima encarnação, porque estou feliz com o tempo que a gente está levando aqui. Poxa, que legal, Edu. Parabéns pelos 30 anos de casamento. E também parabéns, porque hoje a gente descobriu que você é o senhor do César. Eu vou te falar. Foi de 89, então eu falei mais de 30, porque eu tenho que fazer a conta, né? Esse é um pecado capital, tomara que ela não veja isso, mas já... Final de 89, 90, novembro de 89. Então, 32 anos, pra ser exato. A patroa vai fazer você dormir no sofá depois de ouvir o podcast, hein? Tem que ser exato ali, tem que ser exato. Exatamente. Então, refazendo. Edu, parabéns pelos 32 anos de casamento. E parabéns também, porque a gente descobriu hoje que você se tornou o CEO do César, né? Mas antes disso, você foi o CDO dele, da empresa também. Então, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais específica sobre o seu tempo como CDO, né? Eu queria saber pra você qual é o valor estratégico do design e o poder de transformação que ele tem. Ele tem ajudado na inovação e na transformação digital das empresas? E também eu queria saber se esse é um dos setores que mais brilham os seus olhos, não, César? Ah, bom demais. Quando a gente olha pra tecnologia, né? Eu tenho até uma formação mais exata, mais exata não, minha formação é exata, engenharia, né? A gente é treinado mais em pensamentos que a gente chama de indutivo ou dedutivo, né? Você olha muito pra trás pra explicar o que é que tá acontecendo ou então pra projetar o futuro, certo? Então, séries, né? Você descobrir séries, chegar pra alguém que tá fazendo engenharia, vai dizer, olha, a série é dois, quatro, seis, qual é o próximo número? Oito. Isso é indução, né? Mas você olhou pra trás, olhou a série, entendeu? E projetou outra coisa. Muita gente trabalha nisso em mercados estáveis. Você está em um mercado estável, então você vem acompanhando o que é que está acontecendo e você faz uma projeção pro ano que vem, pro outro ano, né? E muitas vezes ao fazer, você comete erros enormes, né? Eu guardo sempre um, bom, uso muito em apresentação minha, um que eu vi em 2010. Exatamente em 2010, no evento da Intel, Intel Develop Forum, o CEO, não me lembro quem era o CEO, ele fez uma projeção pro número de IPCs nos próximos anos, né? O mercado de IPC ali em 2010, ele tinha mais de 30 anos já de existência, tá? E as vendas estavam em um milhão de IPCs por ano, né? E pelo crescimento que vinha ali, ele projetou mais os outros dois anos, ou três anos de crescimento. O mercado chegaria em 2010, 2012, eu acho, 500 milhões de IPCs por ano, né? Só que 2010, viu bem? O iPhone é de 2007, certo? E naquela época, muita gente tava confundindo um iPhone com um celular, achava caro, porque era caro demais pra um celular caro. Então, a telefonia era somente mais uma aplicação. Aquilo ali, na verdade, era um computador de bolso. Demorou um pouquinho pras pessoas entenderem que, na verdade, aquilo era um computador de bolso. Tava havendo uma mudança de paradigma ali, né? Da computação no desktop pra uma computação mobile. E 2010, tem o lançamento do iPad, tá certo? 2010, tem o lançamento do iPad. Quem não lançou tablets naquela época tava aumentando já a tela do smartphone. Não sei se vocês recordam, alguns falavam de phablets. Você tem o smartphone, tablet, e o smartphone com a tela maior, eles chamavam de phablet. Esse nome não pegou muito bem. Mas o que é que aconteceu? As pessoas entenderam que aquilo era um computador de bolso. Era mais barato do que comprar um computador. E era, obviamente, mobile, portátil. Podia levar pra qualquer lugar. Então, aquela projeção, através de uma indução de um mercado que existia há 30 anos, ela fracassou completamente pra P6. O mercado de PC, ele se manteve estável ali pelos... Na verdade, até os anos agora de pandemia, ele praticamente não cresceu. E o que compôs esse crescimento, ele não tava completamente errado, o senhor da Intel, foi exatamente a diferença sempre que ele tinha projetado e a estabilização do mercado de P6, foi preenchido por smartphones e tablets. Então, às vezes, quando a gente projeta o futuro olhando pro passado, a gente comete erros enormes. No caso da Intel, isso foi crucial, porque eles só faziam processadores pra P6 e laptops. Eles estão até hoje fora do mercado, do mercado gigante, que é o mercado de smartphone e tablet. Muito bem. Isso pra explicar o pensamento indutivo e dedutivo de quem é de exatas. E a maioria das lideranças, eu diria aí, das empresas, elas vêm de exatas. Só que inovar não tem tanto a ver assim com o que a gente conhece do passado. Silvio Meira, um dos fundadores do César, fala que o futuro vem do futuro. Minha tradução pra isso é com relação ao pensamento abdutivo. O pensamento abdutivo é natural dos designers. O pensamento abdutivo, você faz perguntas tipo e se? Esquece o passado, não se prende ao que é possível realizar, mas e se? Você dá um salto. O futuro vem do futuro, você dá um salto. Será que eu consigo construir esse futuro? Então, é esse negócio que me chama mais a atenção na questão do design e que eu acho que é tão importante para as organizações, o pensamento do design. Não é só usar o design no seu produto, na sua jornada do consumidor, mas é usar o design como uma ferramenta também de gestão. como que os gestores eles têm um pensamento de design também que complementa esse pensamento que é mais difundido, eu diria, o pensamento mais de design que é mais indutivo, é mais dedutivo, é mais baseado em contextos e em passado e se arrisca a pensar diferente e aí construir a ponte para aquele pensamento diferente que você tem lá na frente. A inovação vai depender disso. Sem isso, você tem outro tipo de inovação muito importante também, mas é a inovação incremental, a melhoria contínua, mas você não dá saltos. Se você olhar para o iPhone, voltando aqui à história do lançamento do iPhone, comparar o iPhone com o celular, quando na verdade aquilo era um computador de bolso. Então, demorou para empresas entenderem o tipo de risco que estava acontecendo ali para elas. Aquilo bagunçou o mercado todinho, mas isso é uma outra história, é parte da história de transformação digital também. Muito interessante, a empresa acaba criando uma necessidade que o consumidor não sabia que ele tinha e a gente passou a ter. Hoje, a gente é praticamente dependente do aparelho celular e do smartphone. A nossa vida está no smartphone e esse paralelo que você fez com o design eu nunca tinha ouvido falar, achei muito interessante essa correlação que você fez com a transformação digital e com o pensamento da liderança. Então, já aprendemos muito aqui com você hoje na parte técnica, na parte de liderança e agora a gente quer aprender um pouquinho na parte inspiracional também, porque você hoje é o CEO do César. Provavelmente, com certeza, deve ter passado por muitos desafios pessoais e profissionais durante a sua jornada. A gente costuma ver de grandes executivos, como você chegou ao topo, somente as vitórias. A galeria de troféus, aqueles troféus que estão na estante que a gente fica admirando, mas poucos sabem o quanto esses profissionais fizeram para chegar até lá e quanto erraram e aprenderam durante a jornada. A gente queria saber um pouquinho dessa sua jornada, o que mais te marcou dentro desses desafios, Eduardo? Nossa, é difícil falar, porque a jornada é longa agora, estou com 56 anos e estou aí na pista com a gente falar de vez em quando desde 22, acho que 22, eu estava começando ali um pouquinho antes e a gente contar o tempo de estágio também, no mercado. A minha jornada começa como engenheiro eletrônico em telecomunicações. eu ingressei para a Philips, na época ainda da reserva de mercado aqui no Brasil, a gente fabricava, desenvolvia, desenhava e desenvolvia equipamentos de telecomunicações, centrais telefônicas, telefones, o telefone da gente não tem mais o disco não, viu, Clayton? Mas ele tem aqueles botãozinhos, cada número era um botão. E tem uma coisa curiosa também, porque tem gente que se acostumou com aqueles botãozinhos ou começou a ver coisa com botãozinhos. Quando via o telefone de disco, ficava só enfiando o dedo onde tinha o número ali e não acontecia nada, não sabia que tinha que puxar e soltar. Então, é uma jornada muito longa e eu acho extremamente interessante, porque eu peguei uma transição onde existia uma competição, inclusive, entre o mundo de computação e o mundo de telecomunicações pela transmissão, pelo uso de voz, pelas comunicações e pela flexibilidade que o mundo da computação tem. hoje as telecomunicações rodam em cima dos protocolos que surgiram para comunicar computadores, fazer computadores comunicarem. Isso que a gente está usando aqui é voz sobre P, vídeo também sobre P. Na época das telecomunicações era o que a gente chamava de... nem lembro, vai, era, mas era... Nossa, deu branco, agora trabalhei tanto tempo com isso e esqueci, mas era um outro tipo de tecnologia onde a capacidade e a flexibilidade para transmitir informação era muito menor. Então, eu vi uma transição, vi uma transição dessa área de telecomunicações, mas também do mercado como um todo. As telecomunicações centrais telefônicas na época que eu comecei a trabalhar nada mais eram do que computadores de propósito específico. Eles serviam apenas para fazer comutação, conectar duas pessoas que queriam falar. Então, uma coisa interessantíssima e que faz talvez minha primeira transformação, meu reaprendizado, talvez eu esteja um pouco acostumado por isso. É exatamente isso, eu senti que o mundo de telecomunicações como eu conhecia, ele estava sendo substituído pelo mundo de computação e se eu quisesse me manter no mercado, eu ia ter que dar um salto, olhar para frente, acreditar no que eu estava vendo que poderia acontecer e reaprender, aprender outras habilidades e ingressar em outro mercado. isso aconteceu mais ou menos em 90, eu fui fazer um mestrado lá fora e talvez um dos primeiros ou primeiro grande dilema e um aprendizado profissional, depois tomar uma decisão não olha mais para trás, está certo? porque senão você fica na dúvida e não consegue progredir naquilo que você quer fazer de verdade. Eu tinha duas propostas para fazer mestrado fora do país, eu só queria fazer fora do país, eu queria viver uma experiência fora do país e eu apliquei na verdade para dois lugares, um era no Japão e o outro era na Holanda e o resultado do Japão saiu primeiro, eu não tinha a menor ideia se eu ia conseguir ou não ir para a Holanda, mas eu apliquei para o Japão querendo ir para a Holanda e a coisa estava se desenrolando eu falei assim cara, eu tenho que tomar uma decisão porque se eu não tomar a decisão eu vou terminar indo para o Japão querendo ir para a Holanda e aí eu tive que declinar dessa opção de ir para o Japão sem saber o resultado da minha aplicação para a Holanda não fui aceito na Holanda no primeiro ano não fui aceito reclamei do Japão não fui aceito tive um minha esposa diz já a gente está junto há muito tempo 30 anos foi 89 que a gente casou então minha esposa falou assim olha uma das primeiras foram muito poucas mas assim ela notou que eu fiquei deprimido eu não sabia o que era mas eu estava sabe aquele você está largado ali cara meu abri mão disso porque queria outro e não consegui nenhum dos dois mas ficava remoendo esse negócio você não vai para canto nenhum quando fica remoendo olhando para o passado a decisão que você tomou olhar para frente e eu ligar para o pessoal que fazia a seleção para o processo da Holanda e entender porque eu não tinha conseguido só tinham duas bolsas para o Brasil e eu não tinha conseguido e se tem alguma coisa que realmente tenha sido impeditiva o pessoal me recebeu muito bem explicou o processo e falou assim olha você foi muito bem em tudo só tem uma coisa que a gente ficou com receio acha que o seu inglês não é suficiente para acompanhar as aulas então a gente deu prioridade a outros dois candidatos a gente recomenda que você invista no inglês nesse ano e aplique novamente no ano que vem eu falei pô era que eu queria ouvir agora eu sei onde é que eu preciso melhorar vamos embora apliquei novamente e consegui então eu acho que no começo da carreira às vezes isso faz muita diferença e é importante ter uma sorte também de ter encontrado pessoas muito transparentes muito honestas nesse sentido de dar esse feedback com essa precisão para mim o inglês foi que te atrapalhou aqui investe nesse negócio que você tem uma chance não tem motivo para você não conseguir uma das duas bolsas se você tiver com o inglês melhor você está agora e foi o que eu fiz e a gente conseguiu então acho que esse foi um tropeço e aprendizado para mim foi o seguinte não olha para trás não tenta ver como é que você vai fazer para frente porque se ficar chorando aqui porque abriu mão de um e perdeu o outro você não vai sair do canto vai ficar aí o tempo inteiro e não vai resolver nada então tomou uma decisão pensa direitinho pesa vai um pouco pelo coração também é interessante um livro chamado Erro de Descartes que ele é um médico português que escreve ele é meio cientista mas explica algumas coisas com relação ao entendimento às tomadas de decisão e o nome do livro é Erro de Descartes exatamente porque é um cara extremamente cartesiano e as decisões nem sempre são 100% racionais e ele mostra através de experimentos experimentos com pessoas que sofreram alguma lesão cerebral e deixaram de sentir empatia deixaram de sentir emoção que elas não tomavam mais todo o resto da pessoa aparentemente funcionando 100% as decisões delas eram equivocadas decisões atrás de decisões equivocadas porque o componente emoção não estava sendo considerado então é isso pensa direitinho ouve o coração porque depois que você tomar a decisão se abraça com ela vai que vai dar certo se você está feliz com o que você quer fazer se você quer fazer vai dar certo vai dar certo põe trabalho põe esforço põe dedicação que vai acontecer não sei se eu me alonguei demais ou se não sei se tinha mais uma pergunta não foi exatamente isso o seu maior desafio eu acho que foi sensacional aconteceram outros vários né ao longo da carreira da gente mas isso eu acho que foi uma lição importante pra mim eu acho que mudou sua vida né se você tivesse ido pro Japão que era o garantido talvez você teria tomado um rumo totalmente diferente na sua vida você realmente escolheu foi um momento completamente foi uma bifurcação né você podia ir pro Japão eu já estou imaginando como seria sua vida no Japão como que você iria realmente trabalhar lá lidar com as suas coisas mas você queria ir pra Holanda né e é isso no final das contas Cleiton são caminhos diferentes né a gente entender que quando a gente toma uma decisão a gente escolher um caminho um caminho diferente do que poderia ser um outro caminho com certeza colocando essas duas aí né com certeza sei lá o que eu ia estar fazendo hoje tá certo a gente não estaria nem conversando aqui se eu tivesse ido pro Japão talvez tivesse ficado por lá não sei mas mas é isso entender que são caminhos diferentes uma vez que a gente escolheu um caminho beleza vamos por aqui né a escolha a parte da emoção é importante também talvez por isso porque não vai ser tudo do jeito que você pensou não vai ser tão bacana quanto você pensou mas foi a sua escolha e aí você trabalha pra ela ficar mais divertida e mais prazerosa possível sensacional Edu Edu foi um prazer te conhecer infelizmente a gente tá chegando no final do nosso episódio mas antes eu queria que você deixasse um recado final pros insiders além desse último recado que você acabou de deixar que eu acho que foi inspiracional demais eu tava aqui realmente imaginando os caminhos as escolhas que você fez então e também as suas redes sociais pros insiders poderem entrar em contato com você depois Ah, legal o que eu acho que é importante nesse momento que a gente tá vivendo entender que estudo conhecimento faz diferença faz diferença o século passado é marcado pela revolução industrial a revolução industrial ela nos empoderou do ponto de vista físico a gente tá entrando numa outra revolução na verdade já entrou estamos no vigésimo segundo ano do século 21 é o século da era do conhecimento Peter Drucker já antecipou isso um caro de tempo lá no século passado que a gente chegaria nesse momento é por isso que é tão importante a gente falar de cabeça né de cuidado com pessoas porque agora o problema que a gente tem que cuidar mais é esse aqui esse é o que é o mais valioso é o que a gente pensa é como a gente interage é mais a força que faz diferença e as plataformas digitais estão aí agora não para ampliar mais a força física da gente mas para ampliar a gente né eu falo isso via exemplos simples como por exemplo eu não lembro mais de nenhum telefone de número de telefone Cleiton nunca teve que passar por esse sufoco né mas antigamente a gente tinha que memorizar Cleiton todos os números de telefone da namorada do pai da irmã do trabalho né então hoje você chama inclusive por comando de voz né você fala lá Alexa ou sei lá qualquer outro aí liga para fulano e ele completa a ligação então as ferramentas que estão aí estão para ampliar também a nossa capacidade intelectual né e é o momento de reaprender é o momento onde a gente precisa efetivamente entender que nessa era daqui para frente aprender e reaprender né é o contínuo e a gente precisa estar aberto para isso e se a gente estiver aberto para isso é divertido poxa que sensacional receber você Eduardo muito obrigado pela tua presença aqui no Insidercast foi uma honra receber você aqui e receber todo esse seu conhecimento a sua bagagem não só sobre o tema na transformação digital que ficou grande a grande mensagem para a gente que 100 pessoas no final do dia são pessoas lidando com pessoas como diria a Bá Rodrigues aqui nas nossas edições do Insidercast até fazendo uma homenagem para ela que não pôde participar hoje porque está em Aspen mas a importância das pessoas no processo da transformação digital e também tudo o que você trouxe aqui na questão do aprendizado constante ficou um grande incentivo para quem está nos acompanhando aqui no Insidercast a gente nunca pode procurar deixar de procurar o conhecimento o conhecimento é a base de tudo a base da inovação e também a base da transformação digital e outro ponto também que me chamou muita atenção na sua frase inspiracional foi a questão da sua mentalidade me marcou muito a questão do idioma quando você teve uma negativa só que ao invés de você pular para fora você enfrentou o desafio é aquela questão da mentalidade fixa e mentalidade de crescimento você demonstrou que um bom líder uma pessoa que tem sucesso nas coisas que se propõe a fazer tem a mentalidade de crescimento na primeira negativa procurar aprimorar aprender e vencer isso ficou aqui de grande aprendizado para mim nesse InsiderCast tivemos aonde receber o Eduardo receber você Insider e receber o Clayton Lúcio Clayton muito obrigado e um grande abraço obrigado Fábio Edu muito obrigado como eu te disse foi um prazer te conhecer foi muito divertido esse episódio agradecer também a Karina que está aí nos acompanhando a assessora que está aqui nos acompanhando muito obrigado Karina cara foi sensacional esse bate-papo assim eu sou uma pessoa muito mais ligada a humanas mas durante a fala do Edu ali me foi me foi vindo alguns insights o primeiro insight que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte persista naquilo que você realmente quer ouça seus sentimentos ouça os feedbacks corrija os seus pontos de melhoria e corra atrás eu acredito que a minha geração e talvez a geração que tem seus 20 19 anos hoje elas são imediatistas comparadas de nossos pais mas também elas não têm essa resiliência essa persistência muitas vezes então o conselho que eu deixo aqui para você é se você quer algo normalmente não vai ser a primeira vez que você vai conseguir aquilo então persista insista ouça o feedback das pessoas que conseguiram ouça o feedback das pessoas que querem o seu bem corrija os seus pontos todos nós temos pontos de melhoria sim e graças a Deus nós temos os pontos de melhoria porque através desses pontos de melhoria nós podemos evoluir e vai atrás cara não desiste outra coisa que eu fiquei positivamente impactado é o seguinte a transformação digital é dolorosa para as empresas é desconfortável mas inevitavelmente se a empresa passar por essas mudanças e essas transformações ela vai trilhar um caminho que vai tornar essa empresa muito mais resiliente e vai também se tornar uma empresa muito mais perene ao longo do tempo vou roubar uma frase do Fábio aqui que o Fábio falou no antigo episódio é o seguinte a transformação digital é feita por pessoas para pessoas então não tenha medo das mudanças na verdade vá junto com as mudanças e vá aprendendo com elas que você também vai se tornar um ser humano e um profissional melhor eu agradeço a vocês insiders que nos ouviram até aqui nós estamos em praticamente suas redes sociais eu acho que para quem não está nos acompanhando aqui no vídeo está aqui embaixo nas nossas redes sociais mas eu vou falar para vocês nós estamos no instagram arroba insidercast nós estamos no linkedin arroba insidercast e nós temos um e-mail de contato que é o contato arroba insidercom ponto com hoje eu não errei hein lá você pode mandar suas dúvidas críticas sugestões de pauta e também se você quiser patrocinar o insidercast você pode mandar por lá vamos procurar lá e se a sua empresa deseja criar um podcast ou um videocast ou criação de conteúdos você também pode chamar a gente por lá gente muito obrigado eu agradeço a vocês que nos assistiram nos ouviram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do insidercast tchau pessoal tchau 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 tchau